Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Carvalho e estou aqui para dar mais uma dica aí para vocês, nossos alunos gabarito. Gente, hoje eu escolhi aqui um tema relacionado aí à América, porque o Enem, os próprios vestibulares estão abordando muito. Vou falar um pouquinho para vocês dos acordos entre as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e o governo colombiano. Então só para retomar um pouquinho, a gente tem que lembrar que são 50 anos de guerra civil, em que as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia atuam aí com uma postura, uma guerrilha com uma postura de esquerda, ela atua aí para ter um pouco mais de participação nas decisões políticas ali da Colômbia. Então com o passar do tempo, as Forças Armadas acabaram se envolvendo em conflitos, acabaram se envolvendo inclusive com o narcotráfico e o conflito acabou acontecendo. São mais de 50 anos de conflito, mais de 260 mil mortes envolvendo esse conflito e agora, um ano passado, depois de quatro anos de acordos, o ano passado foi fechado esse acordo de paz. Lembrando que o acordo de paz entre o governo e as FARC, ele previa para o lado das FARC o abandono das armas, o abandono do narcotráfico, de qualquer relação que existisse entre as FARC e o narcotráfico e também qualquer tipo de ação de guerrilha que eles fizessem. Em troca, o governo colombiano ofereceu anistia para crimes políticos relacionados a essa guerra civil, ofereceu uma maior participação política das FARC, inclusive as FARC vão se transformar em um partido político e também o governo colombiano prometeu fazer a reforma agrária e também uma melhoria nos serviços públicos nas áreas antes dominadas pelas FARC. Lembrando que esse confronto começou justamente por uma discussão, um dos motivos, dos vários motivos, é uma discussão sobre a questão da terra. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia começou com um grupo de camponeses e a intenção era realizar a reforma agrária. Então, esse acordo de paz foi proposto pelo governo ao lado das FARC, foi feito um plebiscito e, para surpresa da maioria da população no mundo, da opinião pública internacional, esse plebiscito acabou negando o prosseguimento ao acordo de paz. O principal ponto que fez com que a população fosse contrária ao acordo de paz, já que esse acordo iria colocar fim aos 50 anos de conflito, o principal ponto foi a anistia dada aos crimes cometidos durante esse período da guerra civil. Então, o que o governo colombiano acabou fazendo? Ele acabou fazendo algumas modificações nesse acordo, acabou limitando a anistia e colocou esse acordo para a aprovação do Congresso. Esse acordo não voltou a ser discutido no plebiscito novamente, talvez por medo de que ele mais uma vez não fosse aprovado. O acordo está sendo implementado ao longo de 2017 e a gente vai acompanhando aí que realmente pode ser que seja o fim de 50 anos de guerra civil na Colômbia. Pessoal, fica então essa dica. A América é super importante, tanto na parte de história quanto na geografia para o Enem, tá certo? Muito cuidado também com as questões dos acordos entre Estados Unidos e Cuba. O presidente Trump anunciou que vai revisar também esse acordo. Então, são alguns temas importantes. No mais, pessoal, vocês se prepararam ao longo do ano, é chegar lá, fazer uma prova bem feita, uma prova com tranquilidade, que eu tenho certeza que o resultado será excelente para todo mundo. Gente, um abração e até a próxima! Tchau, tchau!